Boa tarde, noite, dia, todo mundo. Bem-vindo ao episódio 7 de Revolution Now de Peter Joseph, traduzido ao português. Nesse episódio, Peter discute as sete tendências mortais de desestabilização social, conforme rumamos a 2050. O interesse deste locutor, eu, é compartilhar de consciência a quem é aberto a receber. A dissonância existente hoje com respeito à veracidade de fatos é sem precedentes na história humana. Portanto, o que eu compartilho aqui é despido de grupos, ideologias, religiões, conspirações, opiniões e, acima de tudo, interesse monetário. Cabe a você pensar por si mesmo diante de novas informações, as quais provém de estudos, estatísticas e lógica inferencial, sem ligação a alguma com mídia tradicional. Nas últimas semanas, muito foi coberto. Começamos com o tópico de racismo sistêmico. A tópica é a questão de racismo sistêmico, esclarecendo a questão com ligada à história da exploração de trabalho. Notadamente, escravidão. E como a parte, notem que a história de exploração de trabalho. Exploração de trabalho, nada a ver com cor. Racismo, como conhecemos hoje, nada teve a ver com cor quando iniciou. O que é toda uma outra história e um profundo despertar, na minha opinião. Eu sugiro verificar os episódios 1 e 2, que é alucinante. Racismo, nada a ver com cor. Continuando. Notadamente, escravidão e a guerra entre classes que ocorre desde então. Igualmente, muito foi dito sobre o sistema financeiro em si. E a realidade estrutural de sua opressão. Tanto doméstica quanto internacionalmente. Sociedades existem em estado perpétuo de coerção violenta. Devido à existência de dívida. Se esperaria que esse assunto fosse mais difuso e menos prezado com respeito à comunidade ativista. E claro, o fato que o próprio sistema social, capitalismo de mercado, ser completamente ecologicamente insustentável pelo design do sistema. Que vou abordar mais ainda aqui. E de muitas maneiras. O mais alarmante dos desenvolvimentos na mesa agora. Junto à catastrófica perda de biodiversidade, degradação da terra e atmosférica, poluição oceânica, todos os sistemas de suporte de vida em declínio em termos gerais no fim do dia. Há três fenômenos que todos deveriam se preocupar. Que são, degradação ecológica global que continua inabalada, violência espalhada entre ricos e pobres, também conhecida por desigualdade socioeconômica, que é a maior causa de distúrbio de saúde pública hoje. E terceiro, aumento de autoritarismo no planeta. Que resulta não apenas da psicologia social inerente de nosso competitivo sistema social, mas também o fato que a própria base de nossa existência, existencialmente, está em dúvida, devido à desigualdade extrema e declínio ecológico. E ao que isso leva? Leva a medo? Leva a alienação? Leva a pensamento de luta ou fuga? E medo eventualmente leva a ganância? E conforme as paredes fecham nas próximas décadas, penso que o autoritarismo, numa forma cada vez mais severa, ocorrerá. Será esperado, não uma anomalia. É algo que as pessoas devem prestar atenção agora, enquanto abrem o olho. Digo o que for sobre as limitações de democracia no mundo hoje. Certamente foi uma leve melhora de direitos divinos de reis e monarquias, de eras precedentes. Portanto, tenha em mente que o fascismo está sempre virando a esquina. Não só pela história de sua existência, mas também pelo fato que o capitalismo moderno é pré-condição a ele. Passarei agora pelo que chamo de as sete tendências mortais, conforme as coisas ficam mais instáveis afora. A ascensão de fascismo e autoritarismo deve ser esperada. Em meu livro O Novo Movimento dos Direitos Humanos The New Human Rights Movement eu projeto sete tendências que até 2050 todas parecem se amalgamar numa capacidade altamente negativa, levando à desestabilização social de forma sem precedentes. Agora, isso é especulação. Eu não sou profeta do fim do mundo. Acredita ou não? Mas as tendências falam por si quando se segue a ciência. Como alguém se opõe agora? Independentemente do progresso que vimos nos últimos 200 anos. Devido à eficiência criada por tecnologia, note. Não mercados. A trajetória adiante agora mostra um desvio acentuado das prévias tendências positivas. Primeiro, sobre o uso de recursos. Um relatório recente do Instituto Suiceri Índice de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos encontra que abre aspas um quinto dos países globalmente estão agora em risco de seus ecossistemas colapsarem devido à perda de biodiversidade e vida selvagem no que se relaciona a serviços benéficos fecha aspas colapso de ecossistemas Enquanto no outro relatório recente do Fundo Mundial da Vida Selvagem abre aspas populações globais de mamíferos, pássaros, peixes, anfíbios e répteis continuam a cair a taxas aterradoras em média cerca de 68% de 1970 a 2016 um declínio de 70% em menos de 50 anos fecha aspas Senhoras e senhores a terra tem um ecossistema que levou milênios para criar estamos desfazendo nosso próprio habitat perturbando ecossistemas sensíveis que basicamente tem de existirem para podermos sobreviver ainda assim, nossa economia não tem compreensão disso e aqui estamos literalmente não há mudanças feitas em qualquer nível para combater o problema hoje espécies se extinguem mil vezes mais rápido que nos últimos 65 milhões de anos a sexta extinção em massa está sobre nós por estimativas é notado que populações existentes na terra equivalerão a 27 planetas de produtividade necessária até 2050 caiu a ficha precisaremos de 27 planetas a fim de existir nos mesmos padrões de hoje agora a segunda questão mudança climática em si hoje estamos em cerca de 410 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera desde o início da sociedade industrial houve um aumento de 40% de gases de efeito estufa atingindo níveis mais altos que qualquer coisa registrada nos últimos 800 mil anos os efeitos na criosfera a parte de água congelada do planeta provam ser evidência empírica deste dano junto a muitos outros alarmes no geral a realidade pós-apocalíptica é quando chegarmos a cerca de 500 partes por milhão projetado a chegar em cerca de 40 a 50 anos um aumento de temperatura de cerca de 3 graus celsius seremos confrontados com extrema perda de abastecimento de comida inundações costeiras regionais bom, sinto que é quase banal falar disso porque é coberto em geral na mídia convencional mas de fato não dado a gravidade devida a questão central aqui é que a desestabilização climática afetou profundamente o ciclo hidrológico do planeta e isso está na raiz dos padrões climáticos desestabilizados extremos que vemos como uma parte vale apontar como a ciência do clima foi profundamente influenciada por interesses especiais e lobistas no mundo da dinâmica de competição de mercado não há nada mais potente que fingir que ciência está do seu lado a moderna civilização industrial não teve absolutamente nenhum incentivo para querer questionar a força motriz de desenvolvimento pelo sistema de energia de hidrocarbonetos que remonta a 100 anos e também sabemos que a indústria do petróleo era mais que ciente desse problema nos anais de seus arquivos um livro publicado em 2015 chamado Capitalismo, Mudança Climática e Corporações pelos autores Wright e Neimberg explora a resistência corporativa desta questão por lobby etc junto a falar sobre os mitos do capitalismo sustentável como se capitalismo pudesse ser sustentável considerando que se baseia explicitamente em exploração de recursos uma árvore morta vale mais neste sistema que uma árvore viva se quiser entender por que há tanto debate sobre mudanças climáticas nos Estados Unidos especificamente quando a ciência em si na verdade é bem básica não precisa ir além das sombrias campanhas de relações públicas que procuravam desviar e semear dúvidas junto a publicações científicas falsas patrocinadas por quem? Lobbistas corporativos e instituições comerciais um estudo de 20 anos do sociólogo da Universidade de Yale Justin Farrell descobriu que abre aspas corporações usaram sua riqueza para ampliar visões contrárias de mudança climática e criar a impressão de maior incerteza científica do que na verdade existe esforços contrários foram tão eficazes pelo fato que tornaram difícil a americanos comuns até mesmo saberem em quem confiar fecha aspas normalmente seria nesse ponto que eu falaria sobre a inutilidade de todos os protocolos e pactos que surgiram não só em torno de mudança climática mas também perda de biodiversidade e apontar a completa falta de eficácia destes eventos bem divulgados eles não atingem nada porque não exigem nenhum tipo de mudança econômica real é tudo baseado em promessas por exemplo voltando ao protocolo de Kyoto de 2005 com sua objeção sendo estabilização da concentração de gás de efeito estufa na atmosfera a nível que deixe de ser perigoso em interferência antropogênica do sistema climático então embora alegado compulsório o protocolo de Kyoto na verdade era opcional em 2011 o canadá simplesmente desistiu depois que suas emissões dobraram e ao invés de pagar a multa os 14 bilhões de dólares o governo simplesmente retirou-se dizendo que precisava claro favorecer sua economia e produção de petróleo ao invés de preocupações ambientais os empregos de qualquer modo continuando a próxima trajetória negativa número 3 na lista é poluição geral junto a emissões de gases de efeito estufa e integridade do ar terra, água todos em tendências negativas hoje ar poluído sozinho disputa a liderança na causa de morte no planeta num estudo de 2018 no Jornal Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública descobriu que subprodutos de combustão de combustíveis fósseis são as maiores ameaças significativas à saúde de crianças e do futuro e grandes contribuintes de desigualdade global e injustiça ambiental fecha aspas pesquisadores agora estimam que durante 2015 cerca de 8.8 milhões de pessoas morreram com consequência de poluição do ar o que representa encurtamento da expectativa de vida global em quase 3 anos em média bem perturbador de fato uma pandemia em si e por si mesma outro modelo de 2015 afirma abre aspas projeções baseadas num cenário de emissões e negócios como sempre indicam que a contribuição de poluição do ar para mortalidade prematura pode dobrar até 2050 fecha aspas isso implica que de 18 milhões a 20 milhões morrerão prematuramente todo ano até 2050 que penso ser um número conservador claro, a maior parte dessa mortalidade será nas nações pobres sabe, o sul global e assim por diante áreas da China e Índia também e dado que ainda não vimos qualquer modelo de energia básico utilizado por nações em desenvolvimento se pode esperar que esse problema piora porque a competição econômica entre nações força a interesses de curto prazo portanto os velhos métodos industriais usando hidrocarbonetos para acelerar a economia pro bem da economia doméstica da nação somente agravarão o problema porque elas não têm outra opção para permanecerem competitivas o que é completamente insano a propósito espero que todos percebam o absurdo dessa camada de competição na sociedade trabalhadores versus trabalhadores empresas versus empresas nações versus nações é absolutamente nojento que exista essa tática de competição entre duas massas de populações baseadas em crescer a economia continuando então tem degradação de terra de acordo com a Organização Mundial da Vida Selvagem metade do solo de superfície da terra foi perdido nos últimos 150 anos o uso de monocultura e o excessivo uso de fertilizantes permitiu tremenda degradação o que nos traz a tendência número 4 surgimento de escassez de alimentos o solo foi corroído 10 vezes mais rápido do que pode ser substituído de acordo com a Academia Nacional de Ciências o que também cria outras formas de poluição conforme químicas tóxicas agrícolas escorrem riachos abaixo a fontes de água e assim por diante embora pareça estranho por comparação muitos analistas veem destruição do solo como rival à mudança climática como ameaça ambiental uma vez que leva cerca de mil anos para gerar 3 centímetros de solo de superfície é previsto que em torno de 2050 apenas 25% da produtividade de 1950 será possível causando desafios extremos a uma população duas vezes maior quanto a soluções intermediárias sem ampla mudança estrutural há de seguir em agricultura não baseada em terra e usar sistemas agrícolas verticais vertical farming e outras abordagens que colocam baixo impacto na pegada ecológica em nutrientes e água esses sistemas já foram gerados e usados em vários contextos mas não em escala tanto quanto deveriam não há pesquisa o bastante para torná-los o mais eficiente possível penso que a agricultura vertical é o futuro e que precisamos deixar a terra se curar agora fiz um cálculo no meu livro mencionado em outras palestras aonde se substituísse todas as terras agrícolas agora por sistemas agrícolas verticais baseados em métricas da Universidade de Colômbia num modelo bem específico que tinham que não vou abordar especificamente escrevi disso inúmeras vezes calculei o potencial abstrato sendo de 34 trilhões de pessoas podendo serem alimentadas sim, é um número absurdo mas está lá para essa absurdidade não conta um monte de coisas que entram na substituição de terras e cultivos de produtos mas dá a ideia do potencial de eficiência na análise mais crua do que é possível com esse tanto de espaço deveria haver agora uma espécie de Projeto Manhattan por toda a rede universitária global para tentar criar novos sistemas agrícolas ao longo dessas linhas com a menor necessidade de água potável e menor necessidade de nutrientes suplementares novamente, há muitas abordagens a isso eu deveria fazer um podcast apenas sobre soluções alimentares a algum ponto trazer alguém aqui para falar disso acho que será extremamente importante extremamente importante manter a população alimentada no futuro próximo aonde recursos terrenos se esgotarão simplesmente não serão o suficiente para lidar com a população seguindo o jornal científico Plus One em 2013 descobriu que independente dos problemas que enfrentamos tende a ver quase o dobro de produção de grãos até 2050 para atender necessidades da população Sinto dizer, mas não importa o que façam em termos de engenharia para retorno e revitalização do solo e de superfície agora métodos atuais simplesmente não serão suficientes como seja isso me traz agora a escassez de água tendência número 5 poluição da água pela agricultura e atividade industrial foi extensa como evidenciado por zonas mortas e lagos nitratos em excesso nos lençóis freáticos crescente poluição de mercúrio no oceano nos estoques de peixes todos provenientes de usinas de carvão enquanto a ascensão multibilionária da indústria de garrafa d'água ter sido boa por PIB a destruição ambiental na base disso tudo é devastadora dando mais um exemplo do distorcido sistema de incentivos da estrutura de mercado de acordo com as nações unidas cerca de 1.8 bilhão de pessoas viverão em áreas afetadas por escassez de água em 2025 com dois terços da população mundial vivendo em regiões estressadas por pouca água o relatório de perspectivas ambientais da OECD para 2050 afirma demanda por água aumentará 55% até 2050 o que corrobora estimativas estatísticas de estresse hídrico da ONU usando essa estimativa de demanda de 55% da OECD podemos esperar 3.9 bilhões de pessoas viverão em regiões estressadas por falta d'água até 2050 professor Ianus Bogori do projeto de sistemas hídrico global afirma severa falta d'água afetará mais da metade da população mundial até 2050 provocando migrações em massa provavelmente seguidas de desestabilizadoras tensões políticas fecha aspas o estudo conclui abre aspas no curto período de uma ou duas gerações a maioria de 9 bilhões de pessoas na terra viverão sob a severa pressão da deficiência de pouca água um recurso natural absolutamente essencial ao qual não há substituto esta deficiência será autoinfligida e é, acreditamos, totalmente evitável má gestão, sobreuso e mudança climática representam ameaças de longo prazo ao bem-estar humano avaliar e responder essas ameaças constitui um grande desafio a pesquisadores de água e gestores fecha aspas então temos tendência número 6 que nos tira da crise ecológica a propósito, todos decidindo se querem votar neste ou naquele show nas próximas eleições presidenciais por favor entendam que quando se trata de qualquer coisa ecologicamente relacionada o melhor que temos em termos de motivação de grupo na esfera política é o partido democrático, lamento dizer se você se preocupa com quaisquer dos assuntos que abordo então tenha resposta em termos de quem planeja votar para presidente tendência 6 trata da subida do desemprego tecnológico tenho falado abertamente sobre a ameaça e potencial positivo de desemprego tecnológico nos últimos 10, 12 anos vendo esta uma vez distante ideia tornar-se uma noção familiar desde a ascensão de Andrew Yang e outros primeiro vamos falar sobre a condição de desemprego tecnológico em relação à estrutura de mercado emprego humano é agora inverso à produtividade nos setores onde a automação foi aplicada isso significa que trabalho humano está ficando obsoleto e ineficiente e emprego humano é na verdade economicamente desnecessário quando a opção de automação é disponível não faz sentido é o mesmo que cultivar o campo com o equipamento do século XVIII é inadequado hoje segundo a automação ajudou muito facilitar o vasto aumento de eficiência produtiva e consequentemente aumento de padrão de vida sentido por grande parte do globo desde a revolução industrial como tal torna-se questão de responsabilidade social e prudência maximizar esse potencial ao invés de suportar o lento processo de automação induzida por eficiência de custo onde empresas automatizam apenas quando é mais barato que mão de obra humana a intenção deve ser contrária deve ser automação total geral deve ser baseado em design favorecendo o desemprego tecnológico bem contrário ao sistema de mercado claro que desfavorece automação estruturalmente em favor do interesse de preservar emprego humano portanto a máquina de consumo cíclico que mencionei e terceiro mesmo com o aumento não deliberado do desemprego tecnológico devido apenas a busca de eficiência de custos os efeitos sociais desestabilizadores emergentes precisam ser combatidos o crescimento da tecnologia da informação robótica aplicada e inteligência artificial são projetados a avançarem mais rápido do que a sociedade é capaz de criar novos empregos para substituir os agora antigos sendo automatizados eventualmente as máquinas vencerão porque o custo de produzir essas máquinas é cada vez mais inverso a sua produtividade assim elas continuarão a ficarem mais baratas que trabalho humano na maioria dos setores ao longo do tempo estatísticos que acompanham esse rápido aumento não acham motivos para supor que qualquer setor estará fora dos limites da automação no futuro o professor de ciência da computação Moshe Vard falando na reunião anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência disse nos aproximamos do momento em que máquinas serão capazes de superar humanos em quase todas as tarefas fecha aspas usando os Estados Unidos como base uma análise de 2013 divulgada pela Oxford Martin Program nos impactos da tecnologia futura descobriu que 47% dos empregos estarão suscetíveis à informatização em poucas décadas e a verdade é que já estamos lá podemos fazer isso agora simplesmente não somos incentivados a fazê-lo além da necessidade de ajustar o sistema econômico para permitir que essa nova realidade produtiva compense a perda de empregos essa tendência também apresenta desafios existenciais quer dizer, a ideia de uma ocupação de um emprego remunerado tornou-se tão arraigado em nossa identidade social e senso de propósito que a perda de oportunidade pode realmente causar danos emocionais e quando as pessoas estão desempregadas elas se degradam em suas próprias mentes elas se sentem tristes e há uma correlação com suicídio, desemprego e assim por diante e claro, há pessoas com uma visão muito, muito estreita de natureza humana que perguntam cinicamente bem, o que as pessoas farão? o que as pessoas farão se não tiverem um papel de trabalho coagido? o que é uma coisa muito deprimente de se impor é como perguntar a uma criança curiosa como ela vai gastar seu tempo se não estiver sendo forçada por alguma estrutura de comportamento um futuro não baseado em trabalho por renda não deve ser confundido com um futuro sem criatividade, inovação, progresso ou incentivo embora exista um padrão de preguiça muitas vezes associado, ironicamente, à classe trabalhadora isso pode ser ligado à insatisfação no trabalho e à perda de propósito não há uma falta geral de interesse em exercer qualquer esforço os programas de renda básica universal ou renda garantida que vimos testados por todo o planeta nos últimos 20, 30 anos mostraram isso de forma definitiva mas isso é outra conversa sabemos que incentivos humanos não devem ser baseados em coerção e ponto e se não forem coercitivos, de repente nada é feito essa é uma perspectiva muito triste e cínica o coroário disso é a velha noção de que as pessoas só devem ter aquilo pelo que trabalham eu amo essa frase você só pode ter pelo que trabalha todo mundo tem um preço de acordo com aquele economista Peter Schiff sim, ele adora sair por aí falando da visão libertária de valor e como as pessoas precisam ter um preço que valem o quanto valem e o mercado determina o seu valor e portanto sobrevivência etc uma visão de mundo social bem darwinista, bem doente mas para fins de argumentação vamos mais fundo nessa noção embora uma pessoa possa precisar de emprego para obter dinheiro para comprar, digamos, um computador nos dias atuais o valor desse computador não representa os incontáveis anos de afanso científico e outras incontáveis mentes necessárias para manifestá-lo em outras palavras para a ética de ter só pelo que trabalha ser real cada ser humano precisaria começar do zero e trabalhar todos os níveis de desenvolvimento para produzir o item que possui esta é a implicação lógica disso uma proposta ridícula, obviamente mas a noção também assim como as pessoas veem escassez sem nuances pelos olhos da economia de mercado nesse jogo de mercado em torno da escassez apresentando artificialmente escassez de fato como jogada o mesmo ocorre com a ideia que só se justifica aquilo que tem porque ganhou o direito de tê-lo por meio de algo e a coisa toda completamente abstrata a economia inteira é baseada nesse você tem que trabalhar pelo que tem para ter direito de viver e existir como filósofos já argumentaram trabalho em seu verdadeiro estado é o ato criativo de investigação invenção e desenvolvimento o impulso de resolver problemas é literalmente inerente a nós isso é o que fazemos com organismos como muitos outros organismos que operam em capacidade semelhante por exploração, aprendizado, impressão e assim por diante a vontade de resolver problemas é inerente a nós nossas mentes simplesmente são feitas assim as pessoas não têm problemas em trabalhar duro naquilo que gostam infelizmente a exploração de trabalho enfadonho em nossa existência histórica junto a um sistema econômico que exige esse trabalho por renda distorceu nossa vontade inerente com trabalho duro, árduo, monótono em última análise orientação por coerção escrava empregos não são vocações são pré-requisitos estruturais de sobrevivência num sistema econômico baseado em trabalho por renda termina essa sessão reiterando o fato que toda criação é um processo social se você aceitar o fato que existem coisas que outras mentes antes de você ajudaram a projetar nessa reação em cadeia em série de desenvolvimento intelectual e tecnológico então você não pode sentar lá e justificar todos só têm o que merecem por alguma métrica de trabalho não há nada de errado viver numa sociedade onde ideias fomentaram a um grau em que se tem uma base do que outras pessoas fizeram para tornar sua vida melhor já fazemos isso mas fingimos que não é assim fingimos ser o indivíduo que inventa e é pioneiro quando tudo é uma consequência social Bill Gates e Steve Jobs não inventaram o computador foi um longo caminho de várias formas de desenvolvimento interdisciplinar que permitiram a fruição desse item infelizmente em nossa egoísta sociedade em nossa individuação neurótica rejeitamos ao acaso o fato que todo conhecimento é uma consequência serial todo produto, bem e tecnologia criados são resultado comum, compartilhado e devem ser tratados como tais finalmente chegamos à tendência 7 dívida governamental estima-se que até 2060 e falei nos prévios dois podcasts como dívida de fato é uma ficção costumeira e pode ser pagada com uma canetada no entanto a própria integridade do sistema capitalista a ilusão que apresenta ainda se baseia na ideia que a matemática da interação financeira funcionará no final e é para ser respeitada essa é a fachada que deve ser mantida enquanto nos bastidores grandes potências nunca seguem as regras de dívida a verdade é nações dominantes podem estender suas dívidas quase infinitamente empurrando os limites à medida que continuam algo que teóricos MMT foram precisos em apontar em geral os Estados Unidos tendo uma dívida federal de 19 trilhões ou seja lá o que for agora ou 190 trilhões ou mais é na verdade tão relevante quanto sua posição no mundo de poder hierárquico os Estados Unidos nunca será inadimplente enquanto continuar império global e todas as principais nações que compram títulos americanos no fundo sabem disso o mesmo se aplica a outras grandes nações como Rússia China e além essas nações podem simplesmente inventar por meio do seu banco central os Estados Unidos claro é especial pois a moeda de reserva o petrodólar ainda é isso o dólar portanto há mais demanda por dólares e portanto ainda mais segurança para o sistema financeiro dos Estados Unidos embora se argumente que os Estados Unidos são endividados com um cartel de bancos privados seu banco central o que é absolutamente verdade a coisa toda é apenas um arranjo entre governo e instituição bancária privada que permite o governo tomar empréstimos indefinidamente enquanto dá tratamento político especial ao setor financeiro como já vimos repetidamente ninguém no governo nos Estados Unidos ou no cartel do banco central se preocupa com dívida do governo dos Estados Unidos porque dinheiro é feito do nada apenas se preocupam com percepção pública a ilusão ainda precisa ser mantida a algum grau embora o presidente do Federal Reserve Alan Greenspan declarou publicamente uma vez abre aspas os Estados Unidos podem pagar qualquer dívida que tenham porque sempre podemos imprimir dinheiro a isso a probabilidade de inadimplência é zero fecha aspas esse pode ser o caso dos Estados Unidos e grandes nações mas absolutamente não é o caso de nações menores altamente suscetíveis a dívidas internacionais pequenas nações enfrentam graves repercussões impostas por sanções ajustes estruturais austeridade se não cumprirem requisitos de tratamento da dívida tais repercussões reduzem bem-estar de cidadãos diminuem padrões de vida e aumentam probabilidade de desestabilização são formas de opressão na verdade punição por simplesmente ser pobre uma vez mais é disciplina de mercado aos pobres e proteção socialista para os ricos o verdadeiro mercado livre é na verdade a liberdade de quem tem mais dinheiro e portanto controle então em meio a tudo isso com falência global em massa pendente para a maioria das nações é uma pressão geral para reduzir gastos por padrão as chances de ver o tipo de reformas econômicas necessárias para impedir a vasta crise ambiental iminente são muito muito baixas pensem como as nações podem se dar ao luxo de limpar o ambiente e criar novos métodos de sustentabilidade quando estão cada vez mais presas a dívidas a pressão também é contra qualquer tipo de compensação de bem-estar social em larga escala para a população para aliviar estresse econômico redes de segurança social jogadas pela janela primeiro ou defenestradas quando a austeridade entra em ação como vamos mudar a infraestrutura de energia global quando todo mundo está quebrado em suma adentramos uma situação que se for para respeitar a dinâmica financeira do capitalismo como o sistema supostamente deve funcionar em sua real apresentação no conceito de economia doméstica onde você tem que economizar e pagar suas dívidas e respeitar os ciclos da dinâmica financeira vai exigir enormes quantias de dinheiro para fazer mudanças sustentáveis e não temos ideia de onde esse dinheiro virá com o mundo endividado a si mesmo muitas vezes em seu próprio PIB é muito difícil ser otimista com relação a tais mudanças ocorrerem no sistema atual capitalismo e mercados simplesmente não podem ser respeitados se esperamos avançar com integridade repito quando se trata de ativismo para resolver problemas futuros capitalismo e mercados simplesmente não podem ser respeitados se esperamos avançar com integridade paro aqui hoje estas são as 7 tendências mortais perda de biodiversidade e excesso de recursos mudança climática poluição geral escassez de água escassez de alimentos desemprego tecnológico e dívida governamental essas são noções específicas anotadas em meu livro The New Human Rights Movement juntas todas formam uma sinergia muito perigosa e a sociedade hoje não faz praticamente nada para conter essas tendências negativas em termos sociais reais ou de mudanças econômicas elas provavelmente se amalgamarão de forma bem sombria nas próximas décadas se tudo permanecer o mesmo como disse antes há apenas uma trajetória positiva que temos hoje como civilização a única função verdadeiramente produtora de riqueza econômica ocorrendo que é chamada efemeralização cunhada por Buckminster Fuller nossa capacidade de fazer mais com menos conforme o tempo passa devido a eficiência tecnológica iniciou notadamente na revolução industrial depois veio a revolução do computador é uma vez que o processo de design e produção é colocado no sistema de tecnologia da informação em outras palavras uma vez que sistemas de tecnologia da informação são aplicados a processos existentes temos a capacidade de desenvolvimento exponencial em qualquer setor ou indústria se seguirmos essa trajetória adequadamente a melhor analogia é a velha citação de Carl Sagan onde ele diz estou parafraseando é quase como se existisse um Deus e ele nos julga para ver se usaremos nosso poder tecnológico para avançar ou nos destruir evoluir versus armar como enquadrei meu novo filme Interreflections voltando a essa linha de pensamento que mencionei existe solução para resolver a trajetória negativa de perda de biodiversidade uso excessivo de recursos e mudança climática existe solução para abordar todos os problemas relacionados por ela tal como poluição geral escassez de alimento água e além existe solução para o estresse iminente de desemprego tecnológico e o absurdo da dívida de governo ou dívida em geral como uma das formas mais antigas de coerção social e escravidão diga-se de passagem e a resposta é sim existem muitas soluções mas todas exigem mudança na estrutura da economia e o grande problema é que mudar a estrutura da economia significa mudar as relações de poder na sociedade significa a vasta redistribuição de recursos riqueza e poder inerentemente e portanto a batalha estou trabalhando no programa como comentei antes sei que pessoas comentam e me enviam mensagens e e-mails e desejam ouvir mais sobre soluções e novo enfoque ativista espero que entendam tenho que montar as coisas para poder explicá-las estão provavelmente cansados de ouvir isso mas não se consegue entender o raciocínio atrás das soluções e a radicalidade dessas soluções sem entender totalmente e absorver o porquê essas soluções são o único caminho possível antes do final do ano espero fazer uma pequena palestra em teatro que será gravada de forma mais profissional principalmente por causa do covid-19 não será uma coisa baseada em público teria algumas pessoas na plateia espalhadas é claro falarei sobre uma teoria geral de causalidade comportamental humana e uma teoria geral de ativismo contemporâneo dados os detrimentos sociológicos modernos edificar um plano de várias etapas revitalizando ativismo local de comunidade de forma radical com foco de larga escala junto a ideias de desobediência civil para parar poluição a nível de indústria que é centralizada apenas algumas nações quando se olha as pegadas também quero desenvolver um programa de desenvolvimento acadêmico global que idealmente comece a conectar universidades no interesse dedicado a soluções não monetárias de problemas abordo na forma de revisão de pares quando juntar tudo isso apresentarei os estudos diretamente nesta palestra vou falar mais disso nos próximos podcasts claro no final das contas a integridade do futuro depende de duas coisas um sólido foco no combate à poluição industrial deve ocorrer por meio de apelo público em massa junto a uma redefinição do que uma sociedade é retirar as pessoas da rede de mercados a palavra-chave que direi muito no futuro é desmercadorização desmercadorização significa uma nova mudança cultural para longe de todas as coisas associadas a dinheiro e mercados que pode ser feito nos dias modernos internamente sem desenvolvimento de alguma sociedade externa através do processo de efemeralização no desenvolvimento tecnológico do desenvolvimento tecnológico temos de remover o poder e doença de economia de mercado de nossas vidas o mais rápido possível e revitalizar produção baseada em gerenciamento direto de recursos então isso é tudo hoje o programa é possível pelo Patreon por favor verifique meu filme Interreflections e o livro The New Human Rights Movement o novo movimento dos direitos humanos fala a todos em breve obrigado novamente e esse foi o César fazendo mais uma tradução do Revolution Now para quem estiver interessado em informações cientificamente baseadas que são úteis com todo o lixo que tem a fora bom dia galera tchau 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 tchau